O Dia do Trabalhador foi celebrado com uma grande confraternização que incluiu variadas atrações, shows musicais, deliciosa alimentação e um clima bastante familiar entre quase 3 mil pessoas, segundo os organizadores, entre servidores e familiares que foram até Aspum para participarem da comemoração. No cardápio constava arroz, feijão gordo, churrasco, linguiça assada, salada, mandioca e farofa, que foram servidos de forma farta e organizada pela equipe do sindicato, que na pessoa do diretor Osmar Cirino fizeram questão de salientar que a festa ao servidor barretense é merecida, sendo ainda explicado por Osmar Cirino os números do evento e seu cardápio. A gente faz de acordo com a entrega dos convites, por isso que a gente, para se organizar, a gente tem que saber quantos convites entregaram, por isso que os convites foram entregues até na segunda-feira, na terça a gente passou a programação para o buffet, a quantidade de comidas passaram para a gente e a gente compraram, certo? Aqui, se alguém quiser tirar a prova, tem 600 quilos de carne, certo? Carne entre carne e linguiça, tem entre ingredientes para feijão gordo, tem mais 300 quilos, então arroz, feijão, arroz para você saber tem 150 quilos de arroz feito, feijão tem 120 quilos, o servidor merece, né, Marzinho? Então, está aí a festa, está sendo realizada o maior sucesso, eu acredito que já deva ter aqui, presente aqui, umas 2.800 pessoas, 3.000 pessoas, já devem ter aqui. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, João Bulata, que durante todo o tempo se fez presente na recepção aos servidores, comentou sobre a data a ser comemorada pelo próprio servidor, que apesar das conhecidas dificuldades, não poderia deixar de ser recepcionado pelo sindicato. Todo 1º de maio e todo 28 de outubro, a festa do servidor público, que nós não vamos abrir mão disso, que vem a chuva, que vem a tempestade, mas nesses dias nós realizaremos essa festa, né, da forma como você hoje está vendo aqui, é muita gente, tá, mas a gente tem convicção plena que todos sairão daqui muito bem servidos, porque a festa, ela é organizada. Eu quero parabenizar o meu amigo Tarzan pela organização, né, quero agradecer o prefeito também pela ajuda, pela colaboração da prefeitura para que a gente pode realizar essa festa. Outro fator destacado pelo presidente João Mulata é que apesar de todas as adversidades que o trabalhador tem passado, em especial o servidor público municipal, uma coisa jamais pode deixar de existir, a fé em Deus de que tudo vai melhorar o mais rápido possível. Servidor, fé é a certeza das coisas que eu espero vai acontecer. Tenha fé, acredita em Deus e vai. E outra coisa também, o bem não perde para o mal. Então, faça-se o bem que você sempre será mais que vencedor. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Só meu Deus eu não vim, e o Deus eu não espero, e aqui é se você faleceu.